No Rede de Inclusão de hoje, a gente vai falar sobre os idosos que, por algum motivo, precisam morar em casas de amparo. No dicionário, amparo significa local de refúgio e abrigo. E é isso que acontece no Lar de Amparo a Idosas da COV, que desde 1972 recebe idosas da Grande Florianópolis em situação de vulnerabilidade social. Agora, elas têm um lugar para chamar de casa, e é esse local que a gente vai conhecer. O Rede de Inclusão já está no ar. A capacidade do Lar é de 27 idosas. Aqui, elas vivem em instalações confortáveis e recebem toda a atenção necessária para cuidar da saúde e realizar atividades de bem-estar. Quem criou esse lugar de amparo, cercado pela natureza, foi o seu Alcides Abdala Filho, lá em 1972. A Casa das Idosas está localizada no bairro do Campeste, em Florianópolis. A COV é uma entidade filantrópica de amparo à velhice e de trabalhos com a comunidade. Voluntários são sempre bem-vindos. E sobre o Lar das Idosas e o trabalho da COV, a gente conversa agora com o seu Ercílio Teschi, que é presidente da sociedade desde 2018. Olá, Ercílio, bem-vindo! Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. A COV é uma instituição espírita que foi fundada em 10 de fevereiro de 1972. Portanto, há 50 anos atuando na área da assistência social. A nossa sociedade se compõe de diversos segmentos de assistência social. Nós temos o Lar de Zenóvia, que é um lar de acolhimento de idosas, apenas idosas, em vulnerabilidade social. Temos as Amigas da Fraternidade, que são idosas da comunidade, que, junto com as idosas do nosso lar, realizam trabalhos manuais, artesanato, pinturas, costuras, fazem enxovais para nascituros também, também de famílias socialmente vulneráveis. Temos ainda a ação social Dona Baby. É uma homenagem à esposa de Peixotinho, que foi uma notável espírita que morava em Macaé, no Rio de Janeiro. E essa ação social vai de encontro às famílias que têm dificuldades. Nós suprimos essas famílias em momentos de necessidade, de alimentos, de vestuário. E, muitas vezes, junto com isso, nós fazemos um acolhimento maior ainda, como foi no caso das intempéries que a gente teve, com esses vendavais, em Tijucas, em Palmas, aqui em Florianópolis, onde nós acorremos, e ajudamos pessoas na reconstrução dos seus lares. Muito bonito o trabalho de vocês. A gente pensa logo na Casa das Idosas por ser um projeto maior dentro ali da sociedade, mas ele é muito amplo também. Falando sobre o lugar, é um verdadeiro refúgio. Eu estive lá na COV para conhecer. E como é lindo esse lugar, que aconchego, que família, a gente se sente acolhido ao chegar ali. Essas idosas aqui acolhidas, que hoje estão entre 64 e 93 anos, embora nós já temos tido aqui o prazer de ter idosas acima de 100 anos, que era até bonito de ver como é que elas viviam aqui nesse lar com a felicidade plena, sendo bem acolhidas, bem cuidadas, apesar de toda a idade que tinham. Infelizmente, tivemos que obedecer certos preceitos que trouxeram consequências para nós. Eu fico imaginando uma idosa que aguarda a sua família no final de semana ou mesmo durante a semana, e a gente não pôde facilitar isso para eles. Por quê? As visitas, né, seu Ercílio, por causa da pandemia, né? Sim, por causa da pandemia. É uma população altamente vulnerável em que nós tivemos que preservar. Isso nos doeu bastante, reter as idosas dentro de um âmbito mais fechado, embora socialmente distanciada. as idosas, elas formam vínculos, elas passam o dia inteiro junto e, de repente, chegar e dizer para elas assim, olha, você lá e você cá. Distanciar elas quando elas estavam habituadas de estarem juntas. essa pandemia nos trouxe muitos ensinamentos. E é justamente nesse momento que eu digo com regozijo mesmo que foi uma grande lição para todos nós, essa pandemia. E hoje temos ela aqui. São salvas, alegres, felizes, embora não terem visto por longa data os seus familiares. Seu Ercílio, e essas senhoras, elas são encaminhadas pela prefeitura? Como é feita a escolha dessas mulheres, né? Porque é uma casa só, um lar de idosas, só de mulheres, né? Como elas chegam até vocês? Quem faz essa escolha de quem vai ficar na casa? Normalmente, somos familiares que vêm à procura de um acolhimento. porque o familiar também não está bem inteirado de como é que funciona a situação toda, né? Nós somos uma das três casas do município de Florianópolis que tem um convênio com a Secretaria Municipal de Assistência Social. Então, quando o familiar nos procura, nós o encaminhamos para o CRAS, mais próximo da sua residência, para que ele comece a fazer os contatos, porque tudo passa pela Secretaria de Assistência Social, né? Então, endereçados uma vez a essa secretaria, o poder público toma conta da ação e orienta de primeira mão que a família permaneça cuidando do idoso, porque isso é de vital importância. Mas, muitas vezes, as famílias estão tão fragilizadas que elas não têm realmente a possibilidade de cuidar do seu idoso, onde eles têm que acorrer, então, para o poder público para que seu idoso tenha uma vida digna. Então, Elisili, elas podem ficar aí muitos anos? Qual é a história da senhora que mais tempo já vive no lar? Olha, olha, eu me emociono. É uma família, né? É uma pessoa linda. Uma pessoa linda. Eu queria que vocês conhecessem. Ela chegou aqui nessa casa em 1984. Vive todo esse tempo conosco. Ela é só, não tem família. Curiosamente, a minha curatelada. É uma pessoa bem especial. Passo o dia inteirinho fazendo roupinha de bonecas. Especial são vocês. Nossa, muito bonito ver essa emoção também. Engeniosa. Apesar dela não ter o dom da fala, mas ela é bem engeniosa. Ela sabe das coisas que estão ocorrendo. Ela conhece a estrutura emocional de cada companheira dela. enfim, é uma pessoa muito, muito especial. Seu Estílio, acaba sendo uma grande família mesmo, né? Tanto essas idosas que vivem na casa como todos esses profissionais. A gente esteve lá, a gente não pôde entrar na casa, enfim, por esse momento da pandemia, né? Mas a gente viu a movimentação ali dos profissionais, os cuidados com essas mulheres, né? E tudo que acontece ali nesse lugar que é tão bonito também. E eu te pergunto, como que vocês dão conta de tudo isso? Elas funcionam que nem um relógio. Elas têm hora para acordar, elas têm hora do banho. Isso é uma coisa bastante complexa, trabalhar com que não haja conflito, que tudo funcione certo, porque tudo obedece uma rotina. a partir do café da manhã começa a rotina da casa. E essa rotina passa por avaliação delas diariamente, né? A avaliação da saúde, dos sinais vitais, da medicação, da hidratação, da boa alimentação, desde o café da manhã, o almoço, o café da tarde, o jantar, a ceia, acomodá-las na cama, cuidar delas durante o dia, as atividades do dia que elas participam, como eu falei, elas... Nós temos aqui multifunções aqui dentro da casa e todo esse processo elas passam, mas tudo tem hora. E, por incrível que pareça, elas se adequam com tranquilidade a esses termos de horário. Na rotina do bem, né? Dessa rotina, assim, do dia a dia. Seu Cílio, e como que vocês têm os recursos para isso? No início do programa a gente falou sobre outras ações, né? Que a sociedade desenvolve tem muito a ver mesmo com a parceria dos voluntários, né? Conta um pouco para a gente como que vocês se organizam nessa parte financeira para manter essa casa que não é pouca coisa, né? Essa é a parte bastante confitante, né? A gente... A gente cuidar dessa parte financeira porque é bem elevado o custo. Mas nós temos mantenedores, a sociedade em si ela tem 50 sócios apenas que têm direito a voto, né? E que podem ser votados também para um cargo diretivo, né? Mas nós temos bastante apoiadores tanto na iniciativa privada como na iniciativa pública que nos ajudam proteineiramente quando a gente menos espera a gente tem ajuda aí, né? O pessoal vem fazer doações aqui de roupa de utensílios domésticos de móveis usados de alimentos de fralda de material de higiene tudo isso é muito bem-vindo porque a roupa usada nós transformamos ela. Nós temos um bazar de roupa usada que onde a gente vende essas peças a um custo baixíssimo para poder atender essa classe populacional que não tem esses recursos de poder comprar o seu vestuário numa loja de grife alguma coisa assim então aqui eles conseguem isso porque nós temos roupa de grife também e muitas vezes a gente vê até pequenas batalhas dentro do bazar das pessoas querendo eu vi primeiro esse tipo assim Seu Cílio o nosso tempo é curto a gente pensou que ia falar mais sobre o lar das idosas a gente viu que tem muito mais que acontece ali dentro desse espaço e o quanto vocês são amorosos carinhosos só com a sua fala que a gente consegue perceber eu gostaria que o senhor aproveitasse o espaço quero te deixar assim livre para fazer o convite para que mais pessoas se juntem a vocês para compartilhar todo esse amor aí seja com as idosas ou com todos que batem as portas aí da sociedade Bom eu diria o seguinte todos aqueles benevolentes que nos ajudam e que querem ajudar eu quero dizer para vocês para poderem ter bem fundamentado o que que é ser óbvio eu quero mostrar isso aqui para vocês uma história de amor ao próximo isso tá vou mostrar mais uma ser solidário é ser humano olha aí as frases é isso que nós precisamos ser então aquilo que tiver em casa que tiver sobrando aquilo que tiver disponível quiser trazer para nós aqui fralda geriátrica que é um consumo muito grande que a gente tem lenços umidíssimos material de higiene pessoal né alimentos quem quiser trazer cesta básica nós aproveitamos aqui por lá das idosas e aquilo que sobra nós endereçamos para dona baby para atender essas famílias que estão fragilizadas e é uma coisa muito bonita quando a gente chega numa família assim e possa trazer um pequeno recurso que para eles é muito muito obrigado um grande abraço a todos e venham que nós estaremos aqui de braços abertos para receber cada um desses irmãos gratidão e eu li em algum lugar esses dias que cabelo grisalho é uma coroa de esplendor achei tão bonita essa frase me remete a respeito e é com ela que eu encerro o programa de hoje vamos respeitar os idosos e a todos e quem puder ajudar a seove faça de coração eles merecem Música